Minas de montanhas, de rara beleza, de serrados rios e rica natureza Minas de encantos, cantos e canções, minas de gente feliz Salve, salve galera do Balaio! Mais um episódio do Cantos de Minas do Balaio em São Gonçalo do Rio Preto Nesse episódio a gente tem a satisfação, a honra de receber com a gente aqui O cantor e o compositor, Jacó do Valle Bem vindo ao Balaio Jacó do Valle É isso, um pouco de dificuldade com as câmeras aí, mas... Tu falava que tudo certo, né? Que não dá certo As câmeras intimidam mais que o público, né Jacó? Ao vivo é mais difícil do que gravando Qualquer coisa a gente dá um recorte E pode ficar aliviado que dá um recorte ali e fica tudo bem Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo É um prazer poder participar desse projeto aí E agradecer desde a Prefeitura A Secretaria Guilhermina O Balaio é um trabalho maravilhoso E que esse trabalho realmente possa projetar o Natista Rio Preto no patamar Um pouco melhor agora, que assim vai ser Isso aí, com certeza Vamos que vamos Juntos e misturados, né Jacó? Sim Jacó, fala pra gente um pouquinho aí do seu início musical Você tem música na família? A paixão pela música desde criança? Vai um pouquinho pra gente Sim Então a família é uma família bem musical O simples fato de a gente ter origem na África Isso em si já é um fato que impulsiona bem a questão musical Essa conexão com a África Aí a gente tem uma sequência que é uma tradição muito forte na Amarejada da família O meu avô foi os mulheres patrão assim que, digamos Que falam, comentam na cidade Eu iniciei desde Calafate aos, sei lá, uns 5 anos Uns 4, 5 anos já era Calafate na Amarejada E aí a introdução foi essa E depois, na sequência, eu vim ver algumas pessoas Eu vivico que me incentivou bastante também na música E aí vai, e a família mesmo Os irmãos sempre gostaram muito de uma influência muito grande Pelas músicas que eles ouviam na época Muito RPM, Paralama, Slobão E aí, desde essa época, já começou a ser a Amarejada Essa história toda, que a família sempre gostou E desde já já fui enunciado na música dessa forma Fantástico! A gente fica, assim, satisfeito com como que a questão da Amarejada A questão da Folha de Reis mesmo, influencia musicalmente, né? Toda uma sociedade, né? Vários cantores e compositores já passaram pelo balaio Falam dessa influência, né? De ver o de criança, ver a Folha chegando O som da viola, o som das cantorias E isso faz despertar na musical Na criança e dos jovens Sensacional! É, e o preto mesmo Nossa! E a tocante, assim, tanto na influência musical Quanto no toque meio que, assim, até espiritual mesmo Porque a gente, quando a Amarejada sai na rua Dia 15 de agosto de manhã Dia 14 da manhã É uma coisa que toca com a gente Isso... Geralmente a música não tá totalmente vinculada, né? Com essa questão espiritual também A gente... É meio que a gente não... Não é a gente que faz A gente é um instrumento da música Pra pairar no ar E a gente... Com um pouco de sensibilidade A gente meio que capita isso e... Transmite Transmite, né? Música é energia, né? É isso aí Boa demais Bom, você falou a questão da folia A questão do rock nacional Da violência dos irmãos Mas a gente pode tirar um pouco assim Quais são as referências de trabalho do Jacó? O que que te influenciou no seu estilo Jacó assim? Nossa, na verdade eu sou meio que... Uma mistura É, eu sou muito programado Meio que eu não consigo muito essa coisa de programar Falar assim que é assim que é influência total Não consigo nem entender muito isso Nem nunca parei de pensar nisso Mas claro que tem algumas influências Eu acho que em minhas composições Principalmente eu sinto muita influência Eu tento parar muito a pensar nisso Muita influência do Djavan Em algumas das minhas músicas Muita influência da música mineira Cartoza Liz Peço Da música nordestina Reenxargar e tomar E do rock nacional Não tem como nem deixar de falar De deixar o mar Esse pessoal hoje Acho que influenciou isso totalmente Esse pessoal hoje E os teus normativos que você carrega aí do Vale Ah sim Tem muita... O Vale é um celeiro grande artista né Tem como negar Tem receitores também Muita música regional hein Muito, muito, muito Paulinho da Lidaku É... 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 ele me trouxe um suporte de gairo. Eu comecei a contar o que ele dava. Acabou entrando mesmo no trabalho. Faço parte do repertório agora. Faço parte do repertório. Fantástico, fantástico. E a questão da composição, Jacó? Como chegou para você? Sei que você falou, você é uma questão de energia, né? A música está aí, você está capitando. Qual a composição que aconteceu assim também? Sim, da mesma forma. Eu sou músico bem sensitivo mesmo. Então, assim, não tem uma formação musical profunda. Mas tem uma busca espiritual e uma busca social bem forte. Acredito no movimento de cada ser humano como extremamente fundamental para a transformação da sociedade. E assim, não está muito vinculado de uma coisa para a outra. E assim, eu sempre busco nas minhas músicas, nas minhas composições. A questão é levar um pouco da mensagem que eu consigo captar, né? Que eu consigo captar, né? Que vem para mim, né? Através dessas referências energéticas. Eu só tento justamente isso, representar um pouco de Rio Preto, fortalecer o ponto de alegria através da música, e basicamente é isso. Eu penso que a música, apesar de a maioria dos artes tem um pouco de essência de cidade, não tem como evitar, tem que ser, senão a gente não consegue. Mas assim, a gente é mais doação do que essência de cidade, apesar de muitas vezes parecer como essência de cidade, mas é mais doação pela vontade de fazer aquela alegria de tocar, de amplificar as mensagens que estão aí, de captar e amplificar essas mensagens. E não é mérito nenhum da gente, porque eu acredito que cada cidadão é meramente um instrumento, ele é um produto do meio que ele vive. Então, a música é justamente isso, a gente canta o que a gente acredita e apenas é um veículo de todo esse processo energético do pós, ou se ela quiser, a forma de falar. É isso aí, fantástica. Bom, Jacó, eu vou te agradecer mais uma vez, porque esse bate-papo é um tom massa, se a gente ver a energia mesmo, fluindo aí, muito legal. Eu queria ver uma música sua aí, cara, pode ser uma música atual sua? Pode mandar para a gente, o pessoal do Balaí? Claro. O que você vai mandar para a gente aí? André, vou mandar uma, uma que justamente, é uma das músicas que eu gosto muito, ela tem muito a ver com justamente o que a gente acredita, com essa questão da energia, de captar coisas boas, de expulsar as coisas boas, é, eu vou captá-la aqui no sentido de que, né, que os orixás aí possam trazer para esse projeto, para a sambaçada em preto, para cada cantinho do mundo aí, com boas energias, e que essa música realmente, ela possa tocar com toda a força que ela tem, para trazer para a gente, bloquear as energias do mundo, e trazer as energias boas. Vamos lá. Claro. O país está precisando disso, tá, Jacó? O mundo inteiro precisar. É, o mundo inteiro. É isso aí. Essa música chama Orixá de Doge. Manda ver. Orixá de Doge. Orixá de Doge O espada em suas mãos Se livrar do inimigo Vou conviver a sua proteção Proteção com sua espada Destrua os planos a se arrepender Arraba no paraíso Tudo nascendo bem Igualdade sem ganancia Que mata por essa gente Orixá, orixá meu banho Jorge Orixá me proteja do dragão Que tem sua capa Jorge Sua espada em suas mãos Me livrar do inimigo Vou conviver a sua proteção Proteção com sua espada Destrua os planos a se arrepender Arraba no paraíso Orixá, orixá meu banho Jorge Toda a semente De vontade de ganancia Que mata por essa gente De desgraça de ganancia Que mata por essa gente Orixá, orixá meu banho Jorge E a gente tem o apoio da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Preto Através da Secretaria de Cultura Turismo e Meio Ambiente Do Parque Estadual do Rio Preto Do pessoal da Vila do Ambro E também da Arte Fel Que é a Associação dos Atenção Lá de Queridos dos Santos Então, mais uma vez, gratidão Gratidão total minha Parabéns ao Ibalaio Parabéns a todos os envolvidos No projeto, a Prefeitura O Parque, a Arte Fel Enfim, todos os envolvidos Secretários de Cultura E a pessoa de Guilherme Que está aqui também Marcando presença Enfim, é Gratidão a todos A Deus em primeiro lugar E é isso, irmão que vão Parabéns Muita luz, né? Muita luz aí Gratidão em nome de todos os artistas E toda a arte Pessoas como vocês Possam realmente Alonar mais Esse processo Realmente é um campo De trabalho De oportunidades Que as pessoas Podem sobreviver E tem pessoas Que realmente Precisam sobreviver disso Que é o A sociedade precisa disso Nasceram para isso A sociedade precisa E alguns trabalhadores Desse setor também precisam Maravilha, parabéns Só tem que agradecer A classe artística Eu falo assim Nas últimas A gente tem várias entrevistas Antes da pandemia No papo com a gente Que esse estacionamento Permite a gente fazer isso hoje Né, Jacó? Dessa forma Sem máscara Mas no momento de pandemia A gente fez muitas lives Eu sempre falava isso Assim, a gente é muito grato A classe artística Principalmente Esse período de pandêmico Todo mundo consumiu arte Quem seria do mundo Sem arte A gente consumiu Uma música Dentro de casa Que formato seja Um livro Um filme Uma série Você está consumindo arte Então essa questão Da arte salva Não é Minimi Não é nada Isso não É verdade É verídico A arte salva A arte salva A arte cura Que a gente possa valorizar Cada vez mais A classe artística Isso aí Gratidão Gratidão E esse entrevista Por aí Valeu Valeu Parabéns